A Igreja Católica resolveu deitar cá para fora mais uns quantos mandamentos para juntar aos outros que já havia da gula e da comissar a mulher do próximo e aquelas coisas. Mas que assim não são alguns que cobrariam a vida do pessoal um pouquinho mais civilizado. Tipo, não tirarás o rio desfarçadamente e colarás debaixo das cadeiras e fingir que não é nada contigo. Ou, não, soltarás gás silenciosos, abandonando depois o local do crime e deixando o resto do pessoal em estado adiantado de vomitorição. Ou ainda não coçarás o cu e nos intercuteás a espeguiçar-te a ser a mão pudecido. Não tomarás banho de mar no Algarve no mês de Abril, para que não fiques com a pílula do tamanho de um Papa Formigas mirim. Agora, um mandamento que eles deviam ter deitado cá para fora, para a sua própria proteção, era um que dissesse, não venderás os fiéis com recurso a microfones. O Júlio Magalhães escreveu um livro sobre retornados, coisa bem feita e tal. E quem gostou muito foi o José Eduardo Benítez. Até consta que ele quer fazer um seriado daquilo, uma coisa assim valente, como vai fazer com o Equador de Miguel José Tavares. E agora é uma procura de ver protagonista, tem de ser uma retornada mesmo, daquelas crizuzelas assim. Ai, que linda, que coisa tão linda. Quem acho que fez um casting foi assim em Jardim, que, ao que me dizem, correu muito bem. Vamos ver algumas imagens. Jardim, Jardim, Jardim. Jardim, 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 Jardim. Eu tenho uma tendência para apanhar os taques com ação dos sítios de onde estou, que é impressionante. Vim aqui ao Estrela à Bomba, em seu depósito, e fiquei logo falando assim. Fui, pedi um café, e abri aqui a revista do TV 7 Dias, e lê uma notícia muito interessante. A Catarina Furtado e o Diogo Infante vão ter um programa que se chama A Procura de Sali. E acho bem que o Sali é uma coisa que eles não têm. O Diogo está um chato de caraças. Cada vez leva-se mais a sério. A Catarina, desde que é embaixadora lá da ONU e mãe, está cada vez mais boazinha. Cada vez mais boazinha. Qualquer dia, subentamente, que lhe empreste aos óculos, confundem-no na rua com a lúcia. De maneira que acho que, tanto um como o outro, precisa mesmo de muito Sali. Acho bem. se dediquem a procura de Sali.